Olá, seja muito bem-vindo ao canal de criptos e no Cripto Notícias de hoje vamos abordar 5 temas. Hacker da FTX já é uma das maiores baleias ETH do mercado. Oxygen Protocol tem 95% dos tokens bloqueados no FTX. NFTs de Cristiano Ronaldo e Messi. Ripple expande seus serviços de ODL para a África. E este baino tem uma queda de 30,62% em seu volume. Caso queira pular para a sua notícia preferida, acesse o menu na descrição do vídeo. E já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para ficar por dentro do que acontece no mundo cripto. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins informativos. E para começar, neste sábado, dia 12, Vitalik Buttering vendeu alguns lotes de ETH. Portanto, o criador do Ethereum pode estar preocupado com o hacker despejando todos esses ETH no mercado, o que faria com que o preço da sua moeda derretesse. Com um saldo de 228.500 ETH, o hacker da FTX já é a 35ª maior baleia Ethereum. O aumento ocorreu após a venda de tokens realizadas nesta terça-feira, dia 15, envolvendo outros sete endereços marcados. No total, tal montante em Ethereum é equivalente a 1,5 bilhão de reais, deixando à dúvida de por qual motivo não foram usados para honrar os saques dos clientes na última semana antes da corretora entrar com o pedido de falência. Segundo o explorador de blocos Brad Crumbs, o hacker teria acessado fundos até mesmo da FTX.OS, outra corretora de Sam Beckman-Fried, que atua apenas nos Estados Unidos, já que a FTX Global não pode atender americanos. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter, arroba de criptos. Depois, passa lá e segue a gente. E aqui, lemos que o Oxygen Protocol, uma rede de corretagem principal descentralizada, revelou que a FTX era a custodiante de mais de 95% de seus tokens MEP barra OXY. A equipe publicou um comunicado em 15 de novembro, dizendo que a Exchange em colapso havia bloqueado e desbloqueado tokens. A equipe disse que estava considerando todas as opções para proteger o ecossistema da rede. Isso inclui a contratação de consultores jurídicos para auxiliar no processo. Os tokens MEPs e OXY não reagiram fortemente às notícias. Oxygen é um protocolo de corretagem principal de FAI que é construído em Solana e usa a infraestrutura on-chain da Serum. Ele oferece muitos serviços, incluindo empréstimos, ferramentas de gerenciamento de risco e produtos de alavancagem. O token OXY é usado para pagar taxas no sistema, enquanto o token MEPs é um aplicativo de viagens estabelecido em parceria com a Oxygen. Para acessar a matéria completa, vem em nosso Twitter, arroba de criptos. Depois, passa lá e segue a gente. E falando em NFT, aqui em 15 de novembro vemos Cristiano Ronaldo anunciando sua coleção de tokens não fungíveis NFT no Twitter. A coleção CR7 NFT será lançada em 18 de novembro, sexta-feira, na plataforma da Binance NFT. A Binance anunciou pela primeira vez a parceria com Cristiano Ronaldo em junho deste ano. O drop é planejado como uma surpresa, portanto, muitos detalhes ainda não foram divulgados. No entanto, os fãs terão uma prévia da coleção NFT em breve. Alguns fãs são entusiasmados com o drop, mas um usuário do Twitter acha que é um sinal importante. Um ano de mercado de baixa. E o Lionel Messi não está atrás de seu rival Ronaldo na exposição ao Web3 e NFTs. De acordo com um relatório da CNBC, Lionel Messi está se juntando ao jogo de cartas NFT francês Sorare, como investidor e embaixador da marca. No entanto, esta não é a primeira exposição de Messi ao Web3. No ano passado, quando chegou ao Paris Saint-Germain, recebeu tokens do PSG, torcedor do clube, como bônus de assinatura. Para acessar a matéria completa, vem em nosso Twitter, arroba de criptos. Depois, passa lá e segue a gente. Mudando de assunto, a Ripple continuou a expandir seus serviços de EAD por meio da implantação de novos corredores em diferentes regiões globais. O seu último anúncio revelou que o EAD está agora disponível em África através de uma parceria com a MFS África. A maioria dos corredores ODL anteriores da Ripple envolveu instituições bancárias. A empresa optou por fazer parceria com um dos maiores getaways de pagamento móvel da África. A expansão ODL significa que a rede Ripple agora pode ser usada na maioria das regiões globais. A Ripple provavelmente continuará expandindo a rede e isso se traduzirá em mais utilidade. As coisas podem acelerar em 2023 se a batalha legal da Ripple contra a SEC terminar como uma nota favorável. O uso expandido dos serviços ODL da Ripple certamente impulsionará o crescimento da rede. A baixa demanda, cortesia do mercado de baixa, suprimiu o crescimento da rede em 2022. No entanto, o maior pico de crescimento da rede ocorreu apenas neste mês. Para acessar a matéria completa, vem em nosso Twitter, arroba de criptos. Depois, passa lá e segue a gente. E para finalizar, a criptomoenda que está no 14º lugar, Shiba Inu, não conseguiu retribuir a fé que as baleias Ethereum têm nela. Os dados da WhaleStats em 15 de novembro mostraram que as 5 mil maiores baleias Ethereum detinham US$ 75,28 milhões em memecoin. De acordo com a plataforma de rastreamento de baleias, isso representou uma diferença de US$ 16,59 milhões em relação ao segundo colocado MakerDAO. De acordo com o CoinMarketCap, o volume do SHIB nas últimas 24 horas foi uma queda de 30,62%. Com US$ 200,19 milhões, isso significava que os investidores de varejo não consideravam o token digno o suficiente para realizar transações. Pior ainda é que muitas criptomoedas pareciam ter registrado os ganhos nas últimas 24 horas, com o Bitcoin e o Ethereum não ficando de fora. Mas o SHIB preferiu a outra via, com uma queda de 0,62%. Além disso, a taxa de queima de SHIB também sentiu o impacto da queda recente. Segundo o SHIB Burn, a taxa de queima diminuiu 11,85% nas últimas 24 horas. Embora tenha subido mais de 1.000% em 14 de novembro, o estado atual indicou que menos detentores ganharam com a circulação da carteira morta. Para acessar a matéria completa, vem em nosso Twitter, arroba de criptos. Depois, passa lá e segue a gente. Ficou bem informado? Deixe seu like e se inscreva no canal de criptos para mais vídeos. Até mais!